Um torneio de futebol reuniu veteranos e novatos na sede da ABB aqui em Cuiabá e o Vila nos Esportes esteve lá. A modalidade esportiva é o futebol e o nome da disputa é torneio dos amigos. A famosa resenha, mas aqui na ABB a competição é levada a sério, inclusive com nomes de peso, como ex-jogador de futebol profissional Alex Dias, que já jogou no Paris Saint-Germain, time do craque Neymar e em vários clubes nacionais e regionais, como o Misto. Alex agora curte o futebol. Aprendi com o Romário em 2005, jogando com ele no Vasco, nas horas de folga da gente, final de semana que não tinha jogo, eu ia para a rede dele brincar e como o Careca falou, esse é um esporte viciante, é o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. O Goiânia mesmo tem milhões de participantes que é viciado, o próprio amigo meu, cantor Leonardo, sempre gostava de bater sua pelada na fazenda, hoje é viciante no futebol e esqueceu a pelada. Então é um esporte maravilhoso que condiciona você também. O Romário na época fazia vários gols de cabeça, tanto na Copa do Mundo, por ter jogado esse esporte e praticado muito. Porém, o atleta que está acostumado com o clima ameno de Goiás, está sentindo a pressão do calor cuiabano. 40 graus, um sol para cada um, e você tem que estar bem preparado. A gente que curte uma noite ontem tem que estar tranquilo, porque senão pesa. Mas eu acho que a gente vem sempre condicionando, eu em Goiânia faço academia, parei de jogar sete anos profissionalmente, mas sempre jogando esses jogos festivos de futebol, de final de ano. E o futebol, toda semana a gente brinca. Outro jogador que marcou presença é o Adriano Valdívia, irmão do craque Valdívia, ex-jogador do Internacional e que agora está na Arábia Saudita. Adriano também já jogou profissionalmente, mas aposentou a chuteira e se diverte no futebol. O futebol tem a sua importância, tem a sua alegria. Agradecer ao Careca pelo convite, que é um cara que é referência para Cuiabá, para o Mato Grosso, até para fora do Mato Grosso. E depois de ser jogador de futebol durante 14 anos, você vir para o futebol e ver ele jogando, já com o fundamento do futebol, aperfeiçoando um pouco a técnica dentro do futebol. Isso nos motiva e a gente passa todo dia, de 10 horas da manhã até 6 horas da tarde, jogando futebol. Então, agora virou essa paixão, futebol. O futebol a gente deixou de lado por Mão Valdívia, por Mão André, e começando a encaminhar no futebol e ter meu propósito dentro do futebol. O organizador do evento, Carlos Roberto, mais conhecido como Careca, não é jogador profissional, mas leva tão a sério a paixão pelo futebol, que realizou o torneio para comemorar o aniversário dele. Exatamente, nós fizemos um torneio de categoria misto, um homem ou uma mulher, 16 duplas, e agora a categoria livre, que são 24 duplas. Tem premiação em dinheiro, troféu e brindes. Carlos, conta para nós como você conheceu esse esporte. O futebol, eu estava de férias em Maceió, vi o pessoal jogando na praia, interessei, comprei a bola lá mesmo, a partir daí entrou na minha vida. Eu abri uma empresa através do futebol, e hoje o futebol está no estado de Mato Grosso como um potencial. Incentiva as crianças, principalmente, incentiva as mulheres, para abrilhantar a modalidade, e o futebol hoje aqui em Mato Grosso está muito acima. E as mulheres também estão aderindo à modalidade. No total, 16 participaram do torneio. Miriam Grich é uma delas. A empresária, de 33 anos, começou a praticar o esporte por influência do marido, que também é adepto do futebol. Sou muito nova no esporte, mas já sou completamente apaixonada, como o Careca falou, é viciante realmente o futebol. E a gente acha que por ser um esporte com bola e com pé, a gente não vai ter habilidade. A mulher é muito mais com o vôlei, handball, também que eu vim do handball, mas assim, a gente tem uma habilidade surpreendente. E quando você acerta um primeiro passe, quando você faz o seu primeiro treino, isso já te ganha. Você sabe, ah, eu acho que eu sei fazer isso. Faz toda a diferença para a gente. Eu sou muito nova e já sou completamente apaixonada no esporte. Caralho. 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 Caralho.